A missão SOS Vida comemorou 19 anos de atividades mudando, salvando vidas em Pato Branco com a celebração de uma missa em ação de graças presidida pelo bispo diocesano Dom Edegar Para o bispo celebrar com a comunidade este momento foi uma alegria A missão SOS Vida é um lugar especial onde milhares de pessoas agora podem celebrar a vida graças a ela Eu fico, cada vez que eu venho aqui eu volto mais convertido de que o amor é capaz de fazer coisas extraordinárias O amor não é um romantismo, não é simplesmente poesia, não são declarações escritas, mas é um amor concreto O amor objetivo, o amor de entranhas, de misericórdia e acima de tudo o amor de acolhida É isso que acontece aqui nesta OSS Vida Com certeza aqueles que aqui estão também poderão ser enviados para a sociedade para convidarem outros Que muitas vezes estão excluídos e não tem uma oportunidade Então aqui diríamos assim, é um reinício de uma vida nova Hoje a missão SOS Vida acolhe 72 internos em recuperação por alcoolismo ou drogas E tem como lema, acolhendo e restaurando vida E tem como lema, acolhendo e acolhendo e acolhendo a vida